Música A palavra é... Portador O que significa portador? A mim sabe ai? A palavra portador é aquele que se carrega E todo mundo fala E é chato essa palavra Pra mim é a palavra negativa Agora eu vou dizer esse assunto Eu tenho simbilidade Mas não é portador Não é aquilo que se carrega Se for que vai carregar É fácil pra tirar Eu não gosto dessa palavra portador Pra mim essa palavra é negativa Não se urge Nunca mais Essa palavra Estão ouvindo? Leve Alto Não Ó Grau Só tenho óculos Tá vendo? Tá vendo? Eu não tenho nenhum grau Nem leve Nem alto Nem forte Não existe Legal né? Não tem grau Se tiver um grau Se tiver um grau Assim o teu 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 dando óculos Assim no meio de grau Não tem grau Essa que é a correta palavra Não tem grau Não tem grau Não tem grau Eu não sou. Gente, eu não sou nenjinho. Tem na mão pra... Aquelas da rua. Não é praia pra praia. Ou praia pro shopping. Tá aqui a pena me dar mão? Sou anjinho pra casa, vocês? Sou uma poitadinha? Não. Eu não sou. Tão enganadas. Não, não para! E não é nada ser assim de dano. Entendeu? Não é importador. Não é doença. Não é anjinho. Não é especial. Não se trata disso. É uma coisa genética. Acho que é, não é? Tchau, tchau.